Fala, gurizada, beleza? Tô aqui pra falar sobre a notícia que surgiu do interesse do Grêmio em Martin Benítez, argentino de 26 anos, que atualmente está no Vasco. Ele pertence ao Independiente de Avejaneda, que saiu a informação que o Grêmio teria sondado este jogador. Entrei em contato com o Independiente de Avejaneda, com o pessoal de lá, que me confirmou a sondagem do Grêmio. Porém, entrei em contato com pessoas do Grêmio que me negaram. Dizem que de momento não tem nada, mas falaram que é uma coisa de momento. Não descartaram em nenhum momento o nome do jogador. Então a informação é esta. O Independiente sim fala que houve uma sondagem por parte do Grêmio, porém o Grêmio nega essa informação. Vamos aguardar pra ver o que acontece aí para frente. Um forte abraço e tendo notícia a gente volta rapidinho.